O item 23, voto por autorizar, na forma de minuto em anexo, a transferência do Dream Brasil Investimento e Participações para a Usina de Energia Eólica Maria Helena S.A., a titularidade da central geradora eólica G.E. Maria Helena, com 15 unidades geradoras de 2 megawatts, totalizando 30 megawatts, localizado no município São Bento Norte, no estado do Rio Grande do Norte, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a ditadura decidiu por autorizar, na forma de minuto em anexo, a transferência do Dream Brasil Investimentos e Participações para a Usina de Energia Eólica Maria Helena S.A., a titularidade da central geradora eólica G.E. Maria Helena, com 15 unidades geradoras. Próximo item.